Olá, sou André, aqui é o Banecoste e estamos aqui para mais um vídeo Maltinha, unboxing, e este unboxing não vai ser fácil de fazer Nada mesmo Eu tenho aqui um puto de uma encomenda, bro Eu vou mostrar, é mais fácil Olhem-me para aquela caixa, zé Eu vou fazer aqui em cima da cadeira, vai ter que ser Então, vá, malta Eu nunca peço likes agora, mas deixem, ok? Olha-me esta porcaria, zé Jesus Bom, é um monitor, eu encomendo isto em stream Não sei se vocês viram a stream Ou se vocês viram ver as streams, porque até o YouTube vê as streams Estão a ver esta nova funcionalidade Para quem tem o YouTube Studio, para quem usa A nova funcionalidade de A nova funcionalidade de ter os vídeos curtos Os shorts, não é? E os vídeos aí separados Pois é, isso foi em meio da minha numa stream já há algum tempo Portanto, se até o YouTube vê Porquê que vocês não veem? Então, vá, vamos abrir, mas é Esta caixa Eu vou tentar começar por este plástico, ok? Depois este papelzinho aqui Ok, falhei Completamente Portanto, vamos já à segunda medida Que é Pagar no x-dato, já sabem, mais uma vez Atenção Estas cenas cortantes Eu cortei-me num dedo No outro dia Portanto, tenham cuidado Portanto, vá Está aberto Vamos abrir assim Eu nem sei como é que eu vou abrir isto Meu Deus do céu Caraca, estou indo numa caixa toda a pipi mesmo Mano, não dá Tem que ser em cima Tem que ser em cima da cama Vou meter o micro aqui Isso, e vou me sentar aqui Esperem aí Assim Assim vocês ouvem-me mais ou menos bem Vou-me ajoelhar, não interessa Vocês ouvem-me mais ou menos bem O micro, o braço vai ficar sempre à frente Assim não fica Pronto, fica tipo um bocadito só Vou tentar Não soube-as rei Vou tentar com que ele não fique muito à frente É um bocado ortodoxo Mas é Deixa eu ver Assim não dá, não é? Tem que ser mesmo assim Opa, assim Baixo o mais possível Não subas, Zé Olha, está-me a subir Filha da mãe Está, não interessa Assim Assim, pronto, ok Assim Bem, tem aqui o tutorial de como abrir E eu já comecei a abrir a caixa do lado errado Porque supostamente é ao contrário Então Vamos abrir assim Com o pitão Pronto Ok Tá, pronto Pois, aqui diz pronto Realmente diz Ok Bem Um caraça, velho Já, tem que ter extremo cuidado, ok Eu nem sei abrir isto O medo O medo Então como é que eu tiro isto primeiro Tenho aqui o tutorial Tenho aqui o tutorial, ó Pum Eu vou tentar ler Porque me vai dar para mostrar Ah, é só o tutorial de como montar Mas não montar, sei, Zé Ah, aqui tenho o tutorial de como tirar da caixa, não é? É para tirar tudo, já Supostamente é para tirar tudo Então Arranca-se Ora, já estou a A dar cabo disto Ok Como é que eu tiro isto? Assim? Ok, ok, ok Está a sair, está a sair Está a sair Vamos meter aqui para este lado Vamos meter para este lado Foi o teu passo para sacar só Para tirar Assim Assim Empula Empula Saiu Saiu, saiu Calma, aí pá, calma Mano, quantos módulos tem isto, pá? Ok Está fora Saiu Manda isto Os pontos Mano Relax Pronto, ok, estamos bem Posso voltar a sentar Se não era assim Dá um gramo Tanto isso Assim Pronto Manda abrir o micro Opa, isto é meu Ok, pronto Temos aqui o suporte Tem preciso Não vai ser preciso É assim, vai ser preciso para hoje E para hoje é para o fim de semana Mas Para hoje, no caso Hoje, sexta-feira Vocês estão a ver isto no sábado Quase de certeza Portanto, vai ser preciso para Sexta, sábado e domingo Segunda Um bocadinho Até chegar A minha outra encomenda Que é um suporte Para pôr tudo direitinho Como eu quero, ok? Bem Manual Distruções É de energia Olha, na cena estava a F Então a Bé já melhorou Pronto 21 kWh Pronto 69 cm É 27 polegadas Exatamente Vamos embora Temos aqui O que é que temos aqui? Temos o cabo de alimentação Não é? Para ligar a tomada Isto é um cabo DisplayPort Sim senhora Isto é um cabo DisplayPort Se eu não me engano E isto é um cabo HDMI É isso? Sim senhora, mano Não, esquece Só de vir os dois Já Para mim Sim senhora Ainda não me falei do monitor É um monitor da AOC É de 140 Hz Ok O nome é esquisito Não me sei dizer Se eu olhar para a caixa Mas eu daqui também não vou conseguir Então Pronto Cabo HDMI Cabo DisplayPort Certo Isto aqui é o que? Era como tirar A caixa Mais tarde amigo Bem O que mais? Temos aqui isto Que é o pé do suporte Se eu não me engano Não é? Exatamente É tipo o pé do suporte Ou seja o suporte No caso o pé não é a perna O pé é isto Entra assim Não é? Pronto Para o monitor ficar aqui Mete assim Podemos tirar esta parte de cima E agora Aquilo que eu comprei Não é? Porque isto aqui é de graça O que eu comprei está aqui Se eu não me engano Aí está ele Ai mano Que grande E agora é bem grande What the fuck E há maiores Agora pensa Mas é bem grande Este é claramente O meu maior monitor Do setup agora Ok É claramente O maior monitor Do meu setup É este aqui Eu não queria tirá-lo Porque eu tenho que montar Não é? Está aí Aí está ele Bem grande Mano Lindo É bem lindo Por acaso é bem lindo É mesmo grande Velho Pá What the fuck 240 Hz 0.5 ms de tempo de resposta Pá Full HD Ok Tem AMD FreeSync 1500R Deve ser o grau de rotação Qualquer cena assim Não é? E pronto Tem aqui uns botõezinhos Vou desligar Aqui em baixo Em baixo Já Menu Aqui nas setas Isto deve ser tipo Ah Para trocar o modo HDMI DisplayPort Ou o que for Entradas Deixem-me ver Aqui atrás Deve ser aqui em baixo Suponho As entradas Tem Duas de HDMI Uma de DisplayPort E uma entrada aqui Que penso que seja Jack Para Fornes E a entrada de alimentação Mano Duas de HDMI's Mano Vocês sabem o que é isso? Porra Ou seja Porque agora é uma confusão Imaginem Eu jogo Pokémon Não é? Tenho aí séries de Pokémon E vou continuar a trazer séries de Pokémon Principalmente quando sair a DLC Do Pokémon Do Pokémon Do Pokémon Ativado De certo? Agora imaginem A placa de captura Que eu usava para a Switch Está no PC de Streams Porque tem que ser Ok? Está no PC de Streams No PC de Streams Eu vou ter um monitor Em cima Certo? Eu vou ter os três No suporte E um em cima Só que eu não vou jogar em cima Eu vou jogar em baixo Agora O que eu estava a pensar era Se eu vou ter que Da placa de captura Eu vou ter que ligar Eu ainda não sei Como é que vai funcionar bem isso Porque Tem duas entradas Da placa de captura Tem uma in e uma out A in Eu suponho Que seja Da Switch Para a placa de captura Eu ligo no in Ligo no in de um lado E ligo na Switch do outro No out É que eu não sei o que é que vai acontecer Porque no out Era a entrada que eu usava Para sair do PC Para o monitor Ou da placa de captura Para o monitor Se eu quisesse Usá-la Ou seja Não mas eu tenho o programa Mas lá está Eu não quero usar Mas se eu ligar Já mas se eu ligar Do out Da placa de captura Para o outro PC Deve funcionar Não sei como é que funciona bem isso Na verdade Mas já Na verdade não sei como é que funciona bem isso Eu vou estudar essa possibilidade Mas se alguém disser Se alguém souber Nos comentários Opa Poupa-me o trabalho Lá está Apesar de eu Em princípio Vou pesquisar antes Mas eu posso errar alguma coisa E pá É bom Eu não vou mexer em nada Para já Mas eu suponho Ponto A entrada in Da placa de captura Vai estar ligada a Switch A entrada out É que é a minha dúvida O que é que acontece A entrada out Não é Porque aquele PC de streams Lá está Ou seja Eu tenho que receber as cenas Do outro PC E seria na entrada In É na in Estão a perceber a minha dúvida Pronto É isso Também é na in A out Pronto a out É a out Essa é da placa de captura E vai entrar num monitor Pode ser neste É isso Vá malta Fiquem bem Foi este o unboxing Não é nada E não vou abrir esta aqui Tenho que é isto É um cabo Ethernet De 25 metros Vamos abrir Pá Pego aqui isto Já está bem Zoom Abro aqui Assim com facilidade Isto é a melhor ferramenta Que sempre O XS Pô Quem inventou isto É Alto Rei Pronto Eu preciso deste cabo Para ligar o meu PC de streams Eu só tenho um cabo Ethernet Manda para lá Eu só tenho um cabo Ethernet Que é o que liga Do router ao meu PC Pronto agora tenho dois cabos Ethernet Também vai ligar do router Mas ao PC de streams Este aqui é mais pequeno Que o que eu tenho Ou seja É 25 metros Acho que chega perfeitamente Que o outro é 30 Portanto E ficou ali um pedaço Enorme de fora Mas mais bala mais Que a menos Certo Então Está aqui E foi por mais 2€ Não comprei um de 10 Comprei um de 25 Ou um de 15 E comprei um de 25 Por 2€ Tipo Opa Mais bala mais que a menos Eu não faço a mínima ideia De qual é a medida Da sala Até aqui Portanto É isso Vou-me divertir agora A tentar ligar E depois trago-vos novidades Do setup como é que fica E já sabem Estamos a aproximar-nos Do final do ano Também vão ter aquele Videozinho de setup Que é a tradição do canal No último dia do ano Certo Portanto Fiquem bem malta Espero que tenham gostado E é isso Monitorzinho novo Dá ao que 240hz Vai passar para monitor principal Do meu PC principal O de 144hz Que é o que eu estou a usar Neste momento Vai passar para secundário Do principal Depois eu não sei Qual é que eu vou usar Para Não sei qual é que eu vou usar Para Trefiário Eu provavelmente vou usar o LG Para trefiário E o O outro Acer O que está na vertical Vou passá-lo para principal Porquê? Porque ele tem uma pecinha atrás Porque eu perdi o suporte dele E acho que já vos contei Essa história alguma vez Mas se vocês não sabem Também conto outra vez Eu perdi a peça Quando eu o mandei para arranjar Perdi o suporte dele E ele tem tipo Uma peça atrás Colada Ok Está colada mesmo Tipo não sei Portanto Estão a perceber Como eu mandei vir já O suporte Dos três monitores Se eu precisar De pôr alguma coisa No suporte Que é o que eu acho Que vai ser preciso Ou seja O suporte vai vir Com três E vai vir com Com três peças Para meter atrás Dos monitores Aquele eu não vou conseguir Meter a peça Portanto ele vai ter que ir para cima Para a parede Pronto É isso malta Fiquem bem Espero que tenham gostado E é isso Depois eu trago-vos novidades Então de como é que fica o setup Vá Até à próxima Fui Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma